Se você está doente Com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Se você está orando Pelo seu filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu filho estiver Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus, o Senhor Com Ele vou falar Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é Jesus, o princípio e o fim Meu Deus do presente É só o Senhor e o fim Quando eu saí de casa Minha mãe chorando Veio me falar Meu filho você vai embora Vai partir pra longe Pra um outro lugar Eu sempre ficarei orando Seja aqui comigo ou distante de mim Eu sei que vou sentir saudade Vou sentir a falta de você aqui Meu filho vai partir Meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Meu filho vai partir Meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Eu sei que vou sentir saudade Estou distante lembrando as palavras Que ela falou Eu sei que neste lindo dia Minha mãe querida por mim já orou O tempo está se passando O tempo está se passando A saudade aperta Eu quero voltar Poder abraçar Meu filho vai partir Meu filho eu vou chorar Meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Eu quero voltar Eu quero voltar Meu filho eu vou chorar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Se um dia lhe faltar o pão Se um dia lhe faltar comida Não pense que te esqueci Eu amo muito sua vida E quando você for orar E não tiver mais expressão Saiba que sou o seu Deus Conheço bem seu coração Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento Pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento Pra te ajudar E quando estiver sozinho Passando grande aflição As lágrimas rolam no rosto Sentindo a dor no coração E neste momento tão triste Escuta a voz de Deus Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento Pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento Pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar 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 Estou ao teu lado em todo momento Pra te ajudar Ah, ah, ah Lágrimas que descem pelo rosto de quem tem amor Fica preocupado até pensando que Deus te deixou Quando a tempestade e vento forte vem te amalar Parece que o Deus do universo veio te deixar De madrugada chora sozinho Tanta tristeza no seu caminho Nesta hora o meu Senhor com você vai falar Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar Nem que o mundo se levante pra querer te derrubar Eu estarei ao teu lado Pronto pra te ajudar Paraíso Paraíso É a cidade mais linda que está te esperar Paraíso Paraíso Nesta cidade bonita você vai morar Nesta hora o meu Senhor com você vai falar Filho meu, estou contigo, nunca vou te abandonar Vem que o mundo se levante pra querer te derrubar Vem que o mundo se levante pra querer te derrubar Paraíso 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 Nesta cidade bonita você vai morar Paraíso 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 É a cidade mais linda que está te espera Paraíso 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 Nesta cidade bonita você vai morar Nesta cidade bonita você vai morar Vai morar Nesta cidade bonita você vai morar Nesta cidade bonita você vai morar Senhor Eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor Senhor Aceito Senhor Volto a pensar no que Te fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu venho agora Te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração E ofereço inteiramente a Ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E passo a pensar no que Tu fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida O caminho certo me mostrou Se alguém mateste A sua porta E ver que ninguém atendeu Será que não está sendo a volta do Filho de Deus? Você vai dizer que bateu Insistiu e ninguém atendeu Será que já não foi a volta do Filho de Deus? Ele voltou Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Alguém chega logo correndo Em um desespero profundo Dizendo sumiu o meu filho que estava dormindo Naquele momento de dor Naquele momento de dor Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Se alguém bater sua porta Se alguém bater sua porta Quando eu estava entrando Quando eu estava entrando na igreja Escutei a voz de Deus Que estava a me falar Ele dizia que no culto desta noite O céu irá se abrir E o poder vai derramar Eu quero me entregar De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível Vou pular de emoção Pode para o lado Jesus Cristo começou a batizar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Eu quero me entregar Ao olhar você entrando na igreja Nós sentimos alegria Em poder te enxergar Nós sentimos alegria verdadeira Em saber que Jesus Cristo já está neste lugar Eu quero me entregar Eu quero me entregar De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível Vou pular de emoção Olhe para o lado, irmão Jesus Cristo começou a batizar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar É Jesus Cristo que está neste lugar É Jesus Cristo que está neste lugar Quando estou sofrendo Quando estou sofrendo Eu fico sozinho Chorando As lágrimas As lágrimas rolam no rosto Eu fico pensando Se Jesus me ama Jesus me chama Jesus me chama e diz que me ama Me ama, me ama Jesus me chama e diz que me ama Me ama, me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Porque a Bíblia diz que me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Porque a Bíblia diz que me ama Eu fico feliz 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 Escuto sua voz Ele me chama O meu coração se alegra em saber que Jesus me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Ele me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Ele me ama Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começam grandes sofrimentos Pessoas que chegam Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Muito vivi, eu já sofri lá no mundo Em altas madrugadas, eu nunca encontrei nada Em minha vida Fui humilhado, também maltratado, lá no mundo Quando estava quase perdido, Jesus falou comigo E mudou a minha vida Ele arrancou dentro do peito a dor Mudou completa a minha vida Eu que vivia a chorar, minha vida a lamentar Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos os meus defeitos E o que eu não era perfeito E mudou a minha vida Fui humilhado, também maltratado Lá no mundo Lá no mundo Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos os meus defeitos Tirou todos os meus defeitos Tirou todos os meus defeitos E o que eu não era perfeito E mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos os meus defeitos E o que eu não era perfeito E mudou a minha vida Tirou todos os meus defeitos E o que eu não era perfeito E mudou a minha vida A CIDADE NO BRASIL Sorridente, muito alegre a cantar Passando em uma esquina da rua Um jovem muito triste a chorar Me aproximei por um momento De um alguém pra ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Eu quero este nome em minha vida O nome deste homem É aquele que ao mundo trouxe a luz O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida Me aproximei por um momento De um alguém para ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Eu quero este nome em minha vida Eu quero este nome em minha vida O nome deste homem É aquele que ao mundo trouxe a luz O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida O nome deste homem é Jesus O nome que mudou a minha vida Quando Cristo vir buscar a igreja Para um lugar bem distante Para um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone Do seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender Ninguém vem atender Nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar Meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Flutinho com o salvador Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Glória Montinho com o salvador Quando Cristo vir buscar a igreja Pro lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém ia chorar O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender e falar O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória, o salvo já esteve a glória Cantando o hino da vitória O tio como salvador Glória, o salvo já esteve a glória Cantando o hino da vitória O tio como salvador Glória Glória É noite, as luzes acesas, vai ter surpresa, quando Jesus voltar, é dia, o sol radiante, No mesmo instante, a trombeta vai tocar, e quando os escolhidos chegarem a esta cidade, não vai ter tristeza, só tem felicidade, O coral de anjos vai cantar lá no céu, para sempre, vou cantar, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, buscar os escolhidos, pra Jerusalém, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, buscar os escolhidos, pra Jerusalém, E quando os escolhidos chegarem a esta cidade, não vai ter tristeza, só tem felicidade, Um coral de anjos vai cantar lá no céu, para sempre, vou cantar, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, Buscar os escolhidos, pra Jerusalém, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, buscar os escolhidos, pra Jerusalém, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, buscar os escolhidos, pra Jerusalém, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, Jesus vira, ele vem, buscar os escolhidos, pra Jerusalém, Buscar os escolhidos, pra Jerusalém, 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 Jerusalém. Uma criança abandonada, que sai sem destino, sem saber pra onde ir, Levanta cedinho, anda o dia todo, mas no fim da tarde, não tem onde dormir, Tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer, Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem um pão pra comer, Menino de rua, encontre uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Levanta cedinho, anda o dia todo, mas no fim da tarde, não tem onde dormir, Tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer, Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem um pão pra comer, Menino de rua, encontre uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Deus ama você. As vezes levanto cedinho, me vejo o céu tapado pelas nuvens, E logo o sol aparece, o dia amanhece, que coisa bonita, Da terra levanta o vapor, é muito calor e começa a chover, Depois da chuva é a neblina, e as andorinhas vem aparecer, Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que ele criou, Se for possível todo dia, plante uma árvore com muito amor. Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi ele quem criou. Eu chego em frente ao mar, e vejo as ondas, fico um pouco triste, Eu sei que a poluição, tá sendo a razão, matando os peixes, Vamos unir nossas forças, e amar a floresta do nosso Brasil, Se nós agirmos desse jeito, até os passarinhos serão mais felizes. Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que ele criou, Se for possível todo dia, plante uma árvore com muito amor. Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi ele quem criou. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi ele quem criou. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi ele quem criou. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou sentir tristeza dentro do meu peito. Nunca mais vou sozinho, Jesus Cristo pegou em minha mão, Vou gritar pro mundo inteiro ouvir, nunca mais solidão, nunca mais solidão. Nunca mais vou sozinho, Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Nunca mais solidão, nunca mais solidão, nunca mais solidão. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar, nunca mais vou sentir tristeza dentro do meu coração. Nunca mais vou sozinho, Jesus Cristo fez sua morada no meu peito. Nunca mais vou sozinho, Jesus Cristo pegou em minha mão. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir, nunca mais solidão. Nunca mais solidão, nunca mais solidão. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Nunca mais solidão, nunca mais solidão. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Nunca mais solidão, nunca mais solidão. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Nunca mais solidão, nunca mais solidão. Nunca mais solidão, Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Cristo fez sua morada no meu coração. Jesus Cristo fez sua morada no meu coração. Quando ouvir a voz de Deus falar no seu coração Deixe tudo que está fazendo e escute com a atenção O nosso Deus é o Deus que fez o cego enxergar a luz Não existe outro Deus igual ao meu Não existe outro Deus igual ao meu Ele pode resolver os problemas teus O Deus que eu sirvo é o Deus que livrou Daniel O Deus que Elias orou fez descer fogo do céu O Deus que eu sirvo é o Deus que abriu o mar vermelho É o Deus que amou o mundo inteiro Não existe outro Deus igual ao meu O nosso Deus é o Deus que fez o cego enxergar a luz Não existe outro Deus igual ao meu Não existe outro Deus igual ao meu Ele pode resolver os problemas teus O Deus que eu sirvo é o Deus que livrou Daniel O Deus que Elias orou fez descer fogo do céu O Deus que eu sirvo é o Deus que eu sirvo É o Deus que abriu o mar vermelho É o Deus que amou o mundo inteiro Não existe outro Deus igual ao meu O Deus que eu sirvo é o Deus que eu sirvo O Deus que eu sirvo é o Deus que livrou Daniel O Deus que Elias orou fez descer fogo do céu O Deus que eu sirvo é o Deus que eu sirvo É o Deus que abriu o mar vermelho O Deus que amou o mundo inteiro Não existe outro Deus igual ao meu O Deus que eu sirvo é o Deus que eu sirvo O Deus que eu sirvo é o Deus que eu sirvo Quando a igreja está buscando o poder de Deus Pedindo a misericórdia do Senhor Eu vejo os céus abertos e o anjo a falar Pedindo para os crentes Não deixem de clamar O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai Já sentimos que esse fogo já está caindo Ninguém este fogo vai suportar E quando aqui na terra Este fogo se pintar Sabemos que no céu Irá continuar O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Olhe pra cima, levante a cabeça Olhe pro alto e vamos todos ver Jesus envoltando, vestido de branco A sua igreja receber Aquele que tem o Espírito Santo O fogo divino vai aquecer Aquele que sofre estará subindo Aquele que chora estará sorrindo Com Jesus Cristo irás viver Eu quero subir Eu quero subir Naquele dia maravilhoso Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Naquele dia maravilhoso Eu quero subir Tudo nos mostra que Cristo já volta O apocalipse O apocalipse se cumpriu Eu quero subir 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 Naquele dia maravilhoso Eu quero subir Naquele dia maravilhoso Eu quero subir Naquele dia maravilhoso Amém. Numa oração respondida, os desviados voltam para a igreja. Numa oração respondida, o diabo corre, foge da peleja. Numa oração respondida, a terra treme e o fogo cai. Numa oração respondida, o Senhor opera dentro da igreja. Oração que vai, a resposta vem. Numa oração respondida, pelo Filho de Deus. Coração que vai, a resposta vem. Coração respondida, pelo Filho de Deus. Numa oração respondida, os mudos podem falar. Numa oração respondida, os cegos veem, os coxos vão andar. Quando o crente está orando, o Senhor está pronto para responder. Coração que vai, a resposta vem. Coração respondida, pelo Filho de Deus. Coração que vai, a resposta vem. Coração respondida, pelo Filho de Deus. 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 Se o inimigo atacar, querendo sua vida destruir. Coração digita, pelo Filho de Deus. Coração respondida, pela Sra. Em raiva, pelo Filho de Deus. T4, abre o celular để Moore. Coração respondida, pelo Filho de Deus. Sua mulher, coração respondida, pelo Filho de Deus. Coração respondida, pelo Filho de Deus. Fernandaают paranoia, pelo Filho de Deus. Cecília 1, preventing Navy decorated. Sangue, ele não aguenta se clamar, pelo sangue de Jesus. Se o inimigo atacar, querendo sua vida destruir, clome pelo sangue de Jesus. O inimigo vai fugir, se ele de novo atacar, volte a clamar por esta luz. Ele não aguenta se clamar, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue, ele não aguenta se clamar. Pelo sangue, pelo sangue, ele não aguenta se clamar. Pelo sangue de Jesus. Se ouvir a voz de Deus falar, pare um pouquinho pra escutar. Algo diferente, sei que pode acontecer, porque este Deus, este Deus é de poder. Quando ele fala, tudo fica diferente. O céu se abre, a terra treme, tudo acontece. Quando ele fala, quando ele fala. O surdo começa a escutar, tudo isso acontece. O diabo obedece, quando ele fala. Algo diferente, sei que pode acontecer, porque este Deus, este Deus é de poder. Quando ele fala, tudo fica diferente. Quando ele fala, tudo fica diferente. O céu se abre, a terra treme, tudo acontece. Quando ele fala, quando ele fala. O surdo começa a escutar, tudo isso acontece. O diabo obedece, quando ele fala. Tudo isso acontece, o diabo obedece, quando ele fala. O diabo obedece, quando ele fala. Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do véu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Estou caminhando pra uma cidade Onde as ruas são de puro ouro Irei voar em direção daquela cidade bacana Irei voar em direção daquela cidade bacana Esta cidade é maravilhosa Nela existe pedras preciosas Irei voar em direção daquela cidade bacana Estou caminhando pra uma cidade Onde as ruas são de puro ouro Irei voar em direção daquela cidade bacana Irei voar em direção daquela cidade bacana É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Mas se você não fala em línguas Mas se você nunca orou Vai ter que orar Mas se você chegou aqui pra atrapalhar Pode sair, senão o fogo vai queimar É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Mas se você chegou aqui Busca poder Tenho certeza que você vai receber O mundo fala, o sudo ouve, o cego vê Porque o nosso Jesus tem poder É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder Toda tristeza e todo mal tem que sair O crente ora, o inimigo vai fugir Não tem demônio que suporte esta luz Vai ser expulso pelo sangue de Jesus É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder É fogo santo, é fogo santo É fogo santo no meio da igreja O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder O inimigo vai correr Porque este fogo é poderoso Este fogo tem poder É fogo santo, é fogo santo no meio da igreja A igreja Se você está doente, ele te cura Se você está com muitos problemas, ele resolve Se você está sofrendo, chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor, você não está sozinho Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Se você está orando pelo seu filho E pensa que a sua oração não vai ser respondida Aonde seu filho estiver Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus, o Senhor, com ele vou falar Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente Com uma palavra ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é Jesus, o Senhor, com ele Ele é Jesus, o Senhor, com ele Quando eu saí de casa Minha mãe chorando Veio me falar Meu filho, você vai embora Vai partir pra longe Pra um outro lugar Eu sempre ficarei orando Seja aqui comigo ou distante de mim Eu sei que vou sentir saudade Vou sentir a falta de você aqui Meu filho, vai partir Meu filho, eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Meu filho, vai partir Meu filho, eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Você não vai sozinho Você não vai sozinho Você não vai sozinho Eu sou distante Eu sou distante Lembrando as palavras Que ela falou Eu sei que neste lindo dia Minha mãe querida Por mim já orou O tempo está se passando O tempo está se passando A saudade aperta Eu quero voltar Poder abraçar Poder abraçar novamente Beijar o seu rosto Eu sei que vou chorar Meu filho, vai partir Meu filho, eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Meu filho, vai partir Meu filho, eu vou chorar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar Você não vai sozinho Jesus vai contigo pra te acompanhar different Eu sei... Eu sei que nunca Eu sei que nunca Eu sei que nunca Com f portfolio Eu sei que nunca Se um dia lhe faltar o pão, se um dia lhe faltar comida Não pense que te esqueci, eu amo muito sua vida E quando você for orar e não tiver mais expressão Saiba que sou seu Deus, conheço bem seu coração Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar E quando estiver sozinho, passando grande aflição As lágrimas rolam no rosto, sentindo a dor no coração E neste momento tão triste, escuta a voz de Deus falar Dizendo eu estou do seu lado, e nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Estou ao teu lado em todo momento pra te ajudar Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer, por tudo que o Senhor me fez saber, São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção, que sai do fundo do meu coração, e ofereço inteiramente pra ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era, e passo a pensar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Você vai dizer que bateu, insistiu e ninguém atendeu Será que já não foi a volta do Filho de Deus? Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Alguém chega logo correndo Em um desespero profundo Dizendo sumiu o meu filho que estava dormindo Naquele momento de dor O mundo começa a sentir E o povo gritando bem alto, dizendo assim Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Se alguém bater sua porta Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Ele voltou, voltou pra levar sua igreja Quando eu estava entrando na igreja Quando eu estava entrando na igreja Escutei a voz de Deus que estava me falar Ele dizia que no culto desta noite O céu irá se abrir e o poder vai derramar Eu quero me entregar De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível vou pular de emoção Obre para o lado, irmão Jesus Cristo começou a batizar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Ao olhar você entrando na igreja Nós sentimos alegria Nós sentimos alegria Em poder te enxergar Nós sentimos alegria verdadeira Em saber que Jesus Cristo já está neste lugar Eu quero me entregar De corpo, alma, alma, vida e coração De corpo, alma, vida e coração Deixar que o fogo queime minha vida Se possível vou pular de emoção Olhe para o lado, irmão Jesus Cristo começou a batizar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Muitos falando em outras línguas É Jesus Cristo que está neste lugar Muitos falando em outras línguas Muitos falando em outras línguas Quando estou sofrendo Quando estou sofrendo Eu fico sozinho Chorando As lágrimas rolam no rosto Eu fico pensando Se Jesus me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu sinto Jesus bem perto Escuto Sua voz Ele me chama Ele me chama O meu coração se alegra Em saber que Jesus Me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Jesus me ama Jesus me chama E diz que me ama Me ama, me ama Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Porque a Bíblia diz Que Ele me ama Eu fico feliz Eu fico feliz Que Ele me ama Onde anda Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Ele sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste, começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo, perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes, perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém, eles também subiram Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar E nunca mais irão voltar Eu sofri lá no mundo Em altas madrugadas Eu nunca encontrei nada Em minha vida Fui humilhado Também mal tratado Também maltratado Lá no mundo Quando estava quase perdido Jesus falou comigo E mudou a minha vida Ele arrancou dentro do peito a dor Mudou completa minha vida Eu que vivia a chorar Minha vida a lamentar Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus Em minha vida Tirou todos os meus efeitos Viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Fui humilhado Tão bem maltratado Lá no mundo Quando estava quase perdido Jesus falou comigo E mudou a minha vida Ele arrancou dentro do peito a dor Mudou completa minha vida Eu que vivia a chorar Minha vida a lamentar Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus Em minha vida Tirou todos os meus efeitos Viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Eu encontrei Jesus Em minha vida Tirou todos os meus efeitos Viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Tirou todos os meus efeitos Viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Eu não era perfeito Eu não era perfeito Eu não era perfeito Hoje de manhã Hoje de manhã saí de casa Sorridente Muito alegre a cantar Passando em uma esquina da rua Um jovem muito triste a chorar Me aproximei por um momento De um alguém De um alguém Para ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Eu quero este nome Em minha vida O nome deste homem É aquele que ao mundo Trouxe a luz O nome deste homem É Jesus O nome que mudou A minha vida Me aproximei por um momento De um alguém Para ele comecei a falar Ele levantou rapidamente Com um olhar tão diferente Desse jeito começou a falar Eu quero este nome O nome que mudou sua cabeça Embora eu sei que eu não mereça Eu quero este nome em minha vida O nome deste homem É aquele que ao mundo Trouxe a luz O nome deste homem É Jesus O nome que mudou A minha vida O nome deste homem É Jesus O nome que mudou A minha vida 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 Quando Cristo vir buscar a igreja Pra um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mão procurando o fio Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém vai chorar O filho pega o telefone Pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém tem a atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar, meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória, os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória O que eu vou salvador Glória, os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória O que eu vou salvador Quando Cristo vem buscar a igreja Pra um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Muita gente vai ficar chorando O filho pega o telefone O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem a atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar, meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória, meu Deus Glória, o salvo já estão na glória Cantando o hino da vitória O que eu vou salvador Glória, os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória O que eu vou salvador Glória, o salvo já estão na glória Glória, o salvo já estão na glória Glória, a glória E aí